Música Uhul! Alô Bahia! Carabolino! Chegou no Brasil em busca de aventura Acuado pelas lindas índias Ele tira o seu vaca-martre do amor E grita para todo mundo ouvir Quebra-e! Quebra-e! Amigo, aça-e! Quebra-e! Quebra-e! Amigo, aça-e! Calga pra cima, sai do chão, galera Vai, vai, vai! Música Que galera é essa, meu irmão? Eu vou arrasar, me desce Vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir Te namorar, vida bandida Tem babado lá, te traga e Viver de cá, ouro, duro, no pelo Dorô e osmar, te balada no queto Vamos decolar, nesse avião Sentir o fogo do dragão No maior trio do planeta Eu faço tudo pra te dar Eu sacudito na poeira do corão Eu balancei a corda-bamba Eu pendurei Joga pra cima, quero ouvir Quebra-e! 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 O asa chegou O asa fugou O asa fireu O asa pirou O asa girou Por isso eu tipo que meu coração é asa É a asa É a asa Clarissa Quebra-e! 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 Eu vou arrasar, me desce de Vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir Te namorar, vida bandida Tem papá, pula, chiclete, aê Ivética, homodul, lupelo Dorô e Osmar, de batada no queto Vamos decolar esse avião Sentir o fogo do dragão No maior trio do planeta Faço tudo pra te dar, meu grande amor Saco o vidro na poeira do porão Eu balancei a porta-bamba Eu pendurei Quebraê, 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 alto o asaê Quebraê, quebraê, alto o asaê Quebraê, quebraê, alto o asaê O asa chegou, quebraê, quebraê O asa chegou, o asa formou O asa voou, o asa pinou O asa agitou Polícia eu digo que deu coração é asa É azar, é azar Vocês! Quebrae, quebrae, uas ae Quebrae, quebrae, uas ae Quebrae, quebrae, uas ae Tchau, tchau. Boa noite, galera. Nós estamos muito felizes de estar encerrando a nossa turnê há 20 anos aqui em Salvador, na nossa terra. Por isso quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima pra ficar registrado pra sempre na história do asa de águia. O asa rei! O asa rei! O asa rei! Joga pra cima, olha o rei! Eu vou e vou no toque do tambor Como a vida é grande No balanço do agogô Onde quer que eu ande No paduque do timbal Vou te dar meu coração Alô, alô, você que curte o som Vem dançar com asa na levada do povão Não tem marmelada Sou capaz, ó meu irmão Vem cantar esse refrão No swing gostoso da Bahia Eu gravei no pelo seu telefone Guardarei com segredo o seu nome Pra depois do verão de não morar Me leva do rebento desse som Que esse foguete vai pra lua Oh, yeah Quem olha não vai mais ficar parado Oi, tio, asa! É o rei da rua, meu rei! E quando a certeza bater forte no teu peito Vem comigo Que a força da magia vai voar Levando a onda com você Sai do chão! Ai, 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 hoje vai ter amor Hoje, 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 tu me leva A claridade do teu riso conquistou meu coração Ai, 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 hoje vai ter amor Hoje, 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 tu me leva A claridade do teu riso conquistou meu coração Meu coração Meu coração Joga pra cima! O asa! 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 Grande, galera! Olha o asa de alguém, meu rei! Oh! Oh, yeah Boa noite! Boa noite aqui, galera dos camarotes A todos vocês aqui da arquibancada E a esse porvão lindo e maravilhoso aqui na frente do palco Me leva no rebento desse som que esse foguete vai pra lua Oh, yeah Quem olha não vai mais ficar parado Hoje o asa E quando a certeza bate forte no teu peito Vem comigo, vem comigo que é bom demais E a força da magia levanta a mãozinha, joga a poeira Quero ver, sai do chão Ai, 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 hoje vai ver a mão Oi, 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 vento me leva A claridade do teu riso conquista o meu coração Ai, 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 hoje vai ver a mão Oi, 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 vento me leva A claridade do teu riso conquista o meu coração Meu coração Meu coração E a galera, quero ouvir O asa ré O asa ré O asa ré O asa ré Vale o rei Guerreiros de São Paulo Todos vocês sabem que no coração de cada um aqui presente Existe um gladiador Principalmente quando o assunto é cuidar da sua amada Mas prestem bem atenção Elas só gostam dos gladiadores Que tem a espada bem alta Lá em cima Jurei ser fiel a você, te amar todo dia Viver um romance feliz no perfume da flor Só quero te dar o meu coração Sentir o sabor da nossa paixão É linda, é bela a emoção Nosso ator é linda Viver uma espada de um lutador Virou poema Nos versos da canção Jurei ser fiel a você, te amar todo dia Viver um romance feliz no perfume da flor 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 E a dor viveu a vida pro seu grande amor Eu tô feliz Tô feliz, tô legal, tô de bem com a vida, amor Tô feliz, tô legal, tô de bem com a vida Tchau, tchau 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 Eu nunca poderia imaginar Um filme que passou outro dia Fosse a história de uma lenda de amor Queria um exador, mas ela era minha Só um pacto de guerra com as nossas duas nem tiraria Você perto de mim, um céu azul e uma pastaria Mas veio do intervalo, levou você de mim Um bruxo fez a feitiçaria E assim o nosso amor transformou-se numa eterna ferida E assim ficou a lenda do amor E a águia de noite um pouco impossível ser mais E assim ficou a lenda do amor E assim ficou a lenda do amor Fosse a história de uma lenda de amor Queria um isabô, mas ela era minha Só um barco de guerra com as nossas lua nem giraria Você perto de mim, um céu azul não bastaria Mas veio um pitaval, levou você de mim Um bruxo fez a feitiçaria E assim o nosso amor transformou-se Numa eterna ferida E assim ficou a lenda do amor De dia a dia, de noite um novo, impossível se amar E assim ficou a lenda de Aquila Tua tão mente igual ao nosso amor Amor! E assim ficou a lenda do amor De dia a dia, de noite um novo, impossível se amar O nosso amor E assim ficou a lenda do amor E assim ficou a lenda do amor E assim ficou a lenda do amor Totalmente igual ao nosso amor A CIDADE NO BRASIL 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 Bola me leva a peça pro O asareiro O asareiro O asareiro Joga pra cima, sai do chão, Rio de Janeiro Meu bem, você me liberou Pode abrir a data que o gênio chegou Você é quem manda, eu sou seu escravo Tá tudo bem, fique aqui do meu lado Mil e uma noites de amor Dê uma esfregadinha e sinta o sabor Da batinha mágica Peça seu desejo, minha gostosa Que eu vou realizar E aí, você vai pra cima Pode pedir, pode levar Peça um, peça dois, peça três Pode pedir, pode levar Peça tudo e vai pedir pra você Pode pedir, pode levar Peça um, peça dois, peça três Pode pedir, pode levar Peça tudo e vai pedir pra você Peça um, peça dois, peça três Peça um, peça três Peça três, pode pedir, pode levar Peça tudo, me deve pedir você Pode pedir, pode levar Peça um, peça dois, peça três Pode pedir, pode levar Peça tudo, me deve pedir você O azarê, o azarê, o azarê O azarê, o azarê Valeu, galera! Oba, oba, um, dois, três, vá! Certo trabalho, dinheiro não vem Um rebolado é na fila do trem Tá tudo errado Mas mesmo assim eu vou, eu vou Eu fico acordado, quero te ver O meu pensamento é casar com você Mas o salário só dá pra viver No céu de anjinho Se a liberdade é tão bonita, quero passear no índio Tira essa roupa, cara pra cima, vai lá, vai lá Eu vou passear Poupa, roupas e irá Seguirei Poupa, roupas e irá Estarei Poupa, roupas e irá Poupa, roupas e irá Esginственный Poupa, roupas e irá ifá Poupa, roupas e irá that all of a crime E a ir feira Música Opa, popássia Opa, popássia Opa, popássia Opa, popássia Opa, popássia Opa, popássia Quem quer casar comigo? Eu prometo casa, comida, roupa lavada Uma mesada de 50 reais por mês E o mais importante Fidelidade Mas pra casar com Duvalino Vai ter que entrar na igreja Com a minha magia no oficial Que eu fiz só pra essa ocasião especial Não me chame pra morar Não me chame pra casar Eu não entro nessa não Não me chame pra beber Não me chame pra fumar Caia fora até simão Hoje em dia Fazer parra, beber leite Com gramão e açaí Correr na praia Pega onda, joga bola Queimar as calorias Com o meu remédio Meu amigo é te queda Eu dou a dica pra você É pegar todas aqui Até o dia Até o dia amanhecer Todo mundo Casamento Casamento E aí Casamento 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 Não me chame pra morar Não me chame pra casar Eu não entro nessa não Não me chame pra beber Não me chame pra fumar Caia fora até simão Hoje em dia Fazer parra, beber leite Com gramão e açaí Correr na praia Pega onda, joga bola Queimar as calorias O meu remédio Meu amigo é te queda Eu dou a dica pra você É qual? É pegar todas Meu brother Até o dia Até o dia amanhecer Casamento 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 E aí? Casamento 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 Galera da Bahia aí Como é que é? Quem tem alguma coisa contra Casamento 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 Todas as vezes que rola no meu pensamento Nasce a certeza da vida que o tempo levou Asa de águia nesse voo tão lindo Levando a certeza pra longe aonde o tempo passou E agora carrego comigo nos meus pensamentos Levando a certeza da vida que o tempo levou Asa de águia nesse voo tão lindo Levando a certeza pra longe do centro da terra Asa de águia me leva pro céu Asa de águia vou livre no ar Asa de águia nesse voo tão lindo Levando a certeza pra longe aonde o tempo passou Todas as vezes que rola no meu pensamento Nasce a certeza da vida que o tempo levou Asa de águia no ar Asa de águia Asa de águia no ar Nesse voo tão lindo Levando a certeza pra longe Aonde o tempo passou Pra perto do amor Pra perto do amor Pra perto do amor Andando na beira-mar Pensando coisas que eu não sei dizer Tentando me acostumar Retratos dessa solidão Pedaços do coração Procura a noite sem perceber Às vezes vou me entregar Nenhum segundo quero te perder Me molha os pincos da chuva Retratos dessa solidão Pedaços do coração Até que um dia foi legal me ver Descalço de pé na chuva E quem vem lá sem me esquecer Trazendo todo esse amor E esse passo foi que me levou Aos mistérios que vêm da lua Mas na verdade vai chover No brilho desse olhar Oh, 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 oh Yeah, yeah Aos mistérios que vêm da lua Até que um dia foi legal me ver Descalço de pé na chuva 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 Mas na verdade vai chover No brilho desse olhar Oh, 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 oh Yeah, yeah Música Desde aquele dia que eu te vi Numa tarde linda de verão Você jogou um charme pra mim Veio no sorriso de amor Ah, como eu vivi Doces momentos Querendo te amar Ah, como eu curti Teu corpo moreno Nas ondas do mar E a distância entre nós É a vida Com o sol no horizonte a brilhar Nosso amor conquistou o infinito Com a luz que nasceu do luar Eu quero te dizer Te amo Preciso de você Te amo Eu quero te dizer Te amo Preciso de você Te amo Ah, como eu vivi Doces momentos Doces momentos Querendo te amar Ah, como eu curti Ah, como eu curti Nosso amor Nosso amor conquistou o infinito Nosso amor conquistou o infinito Te amo Preciso de você Te amo Preciso de você Preciso de você Se lembrou AntesANDse Te amo Se lembrou Eas eu Se lembrou Espera Esse, com certeza, vai ser o momento mais mágico da nossa noite. A maior cantora do Brasil, da nossa atualidade, Ivete Sangalo. Olha, gente! Vamos curtir? Tudo que eu preciso, eu já tenho aqui, Abre o teu sorriso, faz-me divertir. Hum, água cristalina, fogo de vulcão, Toda a natureza, lua de verão. Você é o meu grande amor, minha vida, meu sim, Não posso te ver infeliz que eu começo a chorar. Eu vou garimpar esse amor, Sentir o calor da paixão, E ainda só quero viver pra te amar. Te adoro, te venero, Eu te amo, eu te quero, Coração. Além mais Te adoro, te venero, Eu te amo, eu te quero, Coração. Além mais Você é o meu grande amor, Minha vida, meu sim, Não posso te ver infeliz que eu começo a chorar. Você é o meu grande amor, Minha vida, meu sim, Não posso te ver infeliz que eu começo a chorar. Eu vou garimpar esse amor, Eu vou garimpar esse amor, Eu vou garimpar esse amor, Sentir o calor da paixão, E ainda só quero viver. Joga os braços em cima, Coração. Joga os braços em cima, Coração mandou! Além mais Além mais Te adoro, te venero, Eu te amo, eu te quero, Coração. Além mais Além mais Além mais Te adoro, te venero, Eu te amo, eu te quero, Coração. Além mais Além mais Além mais Além mais Todo mundo, joga pra cima Sai do chão que eu quero ver A emoção do coração A galera tá ligada no agé do fã-ra-uê Vamos para o alto, todo mundo Joga pra cima, sai do chão que eu quero ver A emoção do coração A galera tá ligada no agé do fã-ra-uê Sai do chão! Papita! Me leve com você A festa vai rolar Amor chega pra ver A nova sensação é curtir o fã-ra-uê Mas me leve com você A festa vai rolar Amor chega pra ver A nova sensação é curtir o fã-ra-uê Vem cá, te quero a noite inteira A nossa barra já virou um grande auê Dançar, te amar na brincadeira Nossa galera deixa tudo acontecer Quero te ver no fã-ra-uê Fã-ra-uê, fã-ra-uê Quero te amar no fã-ra-uê Fã-ra-uê, fã-ra-uê Quero te ver no fã-ra-uê Fã-ra-uê, fã-ra-uê Quero te amar no fã-ra-uê Fã-ra-uê, fã-ra-uê Me leve com você, a festa vai rolar Amor, chega pra ver, a nova sensação é curtir o farra, uê Me leve com você, a festa vai rolar Amor, chega pra ver, a nova sensação é curtir o farra, uê Vem cá, te quero a noite inteira A nossa farra já virou um grande auê Lançar, te amar na brincadeira E sai do chão, alça de águia Quero te ver no farra, uê Farra, uê, farra, uê Quero te amar no farra, uê Farra, uê, farra, uê Quero te ver no farra, uê Farra, uê, farra, uê Eu quero te amar no farra, uê Farra, uê, farra, uê Prepara Salvador Os braços Atenção Mãos para o alto, todo mundo Joga pra cima, sai do chão que eu quero ver Na emoção do coração A galera tá ligada no ancha do farra, uê Mãos para o alto, todo mundo Joga pra cima, sai do chão que eu quero ver Na emoção do coração Me dá bem alto Joga pra cima, eu quero ver Quero te ver no farra, uê Farra, uê, farra, uê Quero te amar no farra, uê Farra, uê, farra, uê Quero te ver no farra, uê Farra, uê, farra, uê Quero te amar no farra, uê Farra, uê, farra, uê E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BATOA NA VIDA BATOA NA VIDA BATOA NA VIDA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BATOA NA VIDA A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Será? Seguirei, seguirei, seguirei O mundo até você Sentado na mesa do berro d'água Disse pra elas que aqui na Bahia Tudo pode acontecer Falar inglês é babagem Quando os olhos se tendem Não precisa explicar o que a gente quer dizer Mas havia um destino pra nos separar O voo marcado para Maceió Nossos olhos então começaram a brilhar Um dia a gente volta a se entender Tem que ter crise Só quero sorrir, se realize Em Nova York sei que será, será, será Seguirei, seguirei, seguirei Tem que ter crise Só quero um sonho que se realize Em Nova York sei que será, será, será Seguirei, seguirei, seguirei O mundo até você Quando há a prima de Arte o sol Arte o admir Arte o amor Não sei que será Não sei você luded Vai Não sei eu Não sei você Aprite vos �리 Mas havia um destino pra nasceu Mais havia um destino Seguirei, seguirei, seguirei Tequi, tequi, risi Só quero um sonho que se realize Em Nova York sei que será, que será, que será Seguirei, seguirei, seguirei Tequi, tequi, risi Só quero um sonho que se realize Em Nova York sei que será, que será, que será Seguirei, seguirei, seguirei O mundo é pra você Vocês querem festa? Festa, oh, oh Enquanto o pirão não vem A gente pede festa, oh, oh Aonde vai dar esse trem? Festa, oh, oh Enquanto o pirão não vem A gente pede festa, oh, oh Aonde vai dar esse trem? Salvador No centro da cidade não tem metô Liar oito de verdade O elevador Com parado na montanha E nem chegou Cairo, coitado Oh, 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 oh A gente pede festa, oh, oh Se o pirão não vem A gente pede festa, oh, oh S.O.S. for fingir a quem A gente pede festa, oh, oh Se o pirão não vem A gente pede festa, oh, oh S.O.S. for fingir a quem Sujou o buraco da vontade Limpou a alegria na cidade Sujou o buraco da vontade Limpou na percussão comigo agora A galera bateu num palmo assim, ó Uh! Liberdade, presente Amaralina, presente Monte Serra, presente Maracoa, presente Barcelona, presente Divação, presente Festa, festa, festa Oh! Se liga no balanço Se liga no balanço Festa, oh oh A gente pede festa 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 Festa! Lá no pé, lá no pé, lá no pé, lá no pé, lá no pé do que o quê? Nao pé nao pé nao pé Nao pé nao pé naoÁ Nao pé nao pé E nao pé pra nãoé Qual é Qual é Te quero na minha toda hora A senha poweredurga dançar A dança do fogo tem um jeito Me queimar, me queimar, me queimar Te quero na minha toda hora Ação e o cabelo, vou dançar A dança do fogo tem um jeito Me queimar, me queimar, me queimar Mel, você parece o mel Melada de Deus e Deus, 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 Deus e Deus Vai, pra quando em Hawaí Que não chama de hélio, que não chama de hélio Mano um pé, uma dança do fogo E dá no pé pra ver qual é Tá no pé, tá no pé, tá no pé pra ver qual é Tá no pé, tá no pé, tá no pé pra ver qual é Wow, 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 yeah, 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 yeah Queria chamar agora aqui do palco Meu irmão, meu querido irmão, André Lelis E a Carmen Ano Fala, turma lindo E aí, meu rei Joga pra cima essa energia, são 20 anos de asa de águia, galera Quanto tempo estou longe de você Quanto tempo ainda tenho pra te ver Você é a minha vida Sem você não há saída nem luz pra se ver A saudade bate forte é pra valer Nem os anjos podem me compreender Falta a chama na minha estrada Não há luz da madrugada nem sol pra nascer Quantas ruas eu ainda vou ter que esperar Quantos sonhos eu vou ter que me lembrar Só me resta um verão O acorde da canção pra você me escutar Quantas ruas eu ainda hei de te esperar Quantos sonhos eu vou ter que me lembrar Só me resta um verão O acorde da canção pra você me escutar Quero ter você pra mim A mais bela flor do meu jardim Diz que me ama E me quer que é bom demais Quero seu amor assim Me faz navegar no mar sem fim Diz que me ama E me quer que é bom demais Quantas ruas eu ainda vou ter que esperar Quantos sonhos eu ainda vou ter que esperar Quantos sonhos eu vou ter que me lembrar Só me resta um verão O acorde da canção pra você me escutar Quero ter você pra mim A mais bela flor do meu jardim Diz que me ama E me quer que é bom demais Quero seu amor assim Me faz navegar no mar sem fim Diz que me ama E me quer que é bom demais Diz que me ama E me quer que é bom demais Joga no balé Diz que me ama E me quer que é bom demais Eu não quero saber Eu não quero saber Eu só quero você Batendo palma Quero ver Eu não quero saber Eu não quero saber Eu só quero você Mais uma vez Eu não quero saber Eu não Eu não quero saber Eu não Eu só quero você Se você anda diz que me ama Eu não quero saber Eu não Eu não quero saber Eu não Eu só quero você Eu não quero saber Se você está Tem gente no mundo Só quer uma lição e um poder Quer ganhar mais dinheiro Não importa pra quê Mas tem gente no mundo que não quer nada de seu querer Mesmo assim é preciso para sobreviver Tô naquela que só faço tudo o que posso fazer Eu só posso te dar quando tô com você Tô naquela que só faço tudo e não é ilusão Quem é forte é de carne, é de ouro, tem um santo no coração Eu, um cara muito louco Te quero mais um pouco Amor, eu vou te dar Eu, um cara muito louco Te quero mais um pouco Amor, eu vou te dar Vem comigo, amor, eu vou te dar Eu não ligo, amor, eu vou te dar Eu não quero saber Eu não, eu não quero saber Eu não, eu só quero você Se você anda e diz que me ama Eu não quero saber Eu não, eu não quero saber Eu não, eu só quero você Na perna do chão comigo batendo palma Eu não, eu não quero saber 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 Vamos dançar Se segura no acham já Vou indo pra cama Me espere um pouquinho Tô carente de devo Mas sei que você já vai logo gostar Se eu sou o seu amor Vem logo me beijar Se eu sou o seu amor Vem logo me beijar Vem logo me beijar Igarai Igarai, oba Igarai A percussão Me desceu o amor, me desceu o amor, me desceu a mão me inteira Me desceu o amor, me desceu o amor, me desceu a mão me inteira Odei, odei A percussão A percussão Mas, a madrida A percussão Veja Foi em dizer Para ter czynsa Essa é uma das horas mais importantes, mais gratificantes do nosso DVD Porque eu vou convidar aqui agora, essa fera Pode entrar Alexandre, por favor Obrigado gente, massa Sei lá, me diga, o que eu faço na minha vida sem você? Vem cá, me ensina, pra fazer passar o tempo sem pensar no nosso amor Responda, por favor, e não me deixe assim de cara Sei lá, me diga, quando você vai embora eu fico assim, vem cá no sinal Muita onda é viver longe desse carinho teu, seu corpo junto ao meu Não vou perder você por nada E basta olhar a sua foto, que a saudade aumenta Tô sofrendo tanto com a sua ausência Sem você por perto, o que será de mim? Repara, próxima, eu! E não vale a pena te esquecer Meu coração só quer você Já não suporto mais viver Distante desse amor, distante desse amor Eu quero tanto te falar Sem o teu corpo, amor, não dá Já não consigo esconder E o braço, lá no céu, alançando pra gente aí, vai Oh! Já não dá nada Oh! Aqui! Já não dá nada Sei lá, me diga, o que eu faço na minha vida sem você? Já não vou ensinar A fazer passar o tempo sem pensar no nosso amor Responda, por favor, não me deixe assim de cara Sei lá, me diga Quando você vai embora eu fico assim Vem cá, me ensina Muita um deve vir longe desse carinho teu E eu copo junto ao meu Não vou perder você por nada Mas tô olhando a sua foto E a saudade aumenta Tô sofrendo tanto com a tua ausência Sem você por perto O que será de mim? Se joga aí, vamos lá! E não vale a pena te esquecer Meu coração só quer você Já não suporto mais viver Distante desse amor, distante desse amor Eu quero tanto te falar Sem o teu próprio amor não dá Já não consigo esconder Preciso de você, de vocês, cadê? Oh, 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 oh Meu coração só quer você Já não suporto mais viver Distante desse amor, distante desse amor Eu quero tanto te falar Sem o teu compromão não dá Já não consigo esconder E o braço no alto mais uma vez, Jardim Oh, 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 oh E aí? Tata, 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 tata Oh, 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 oh... Vamos! Salve, salve, o asa de agra do Barilho Valeu, Alexandre Peixe, meu brother Um, dois, três, vai Aza de agra Corteira, zoeira, menina, maneira Seu jeito de amar diferente me faz delirar Bolado, suado, dançando, brincando Ah, mas que festa gostosa não pode acabar E eu que nem pensa em te querer Já todo medo de sofrer Você não gosta de querer Calça descontada, sedição Posso te ver na noticão Mas você não quer ser meu bem Comigo assim agora! Corteira, doiteira, joeira, menina, maneira Seu jeito de amar diferente me faz delirar Bolado, suado, dançando, brincando Ah, mas que festa gostosa não pode acabar E eu que nem pensava em te querer Já todo medo de sofrer Você não gosta de ninguém Calça descontada, sedição Posso te ver na multidão Mas você não quer ser meu bem Comigo! Comigo! Doiteira, zoeira, menina, maneira Seu jeito de amar diferente me faz delirar Bolado, suado, dançando, brincando Ah, mas que festa gostosa não pode acabar E eu que nem pensava em te querer Já todo medo de sofrer Você não gosta de ninguém Calça descontada, sedição Posso te ver na multidão Mas você não quer ser meu bem Vamos lá! Doiteira, doiteira, menina Seu jeito de amar diferente me faz delirar Colado, suado, dançando, brincando Ah, mas que festa gostosa não pode acabar Ah, mas que festa gostosa não pode acabar Doiteira, zoeira Preciso te dizer, sou um pouco do amor Só quero navegar no teu sorriso Chegou no coração Chegou no coração, você me conquistou Vou mergulhar no azul do paraíso Até me convencer, eu fui a melhor E não posso duvidar da vida Na onda desse mar, meu corpo se banhou Olhado de prazer, você veio de fazer amor Preciso te dizer, são coisas do amor Só quero navegar no teu sorriso Chegou no coração, você me conquistou Chegou no coração, você me conquistou Vou mergulhar no azul do paraíso Até me convencer, eu fui a melhor E não posso duvidar da vida Na onda desse mar, meu corpo se banhou Olhado de prazer, meu desejo de viver Eu vou ficar com você e namorar Ficar com você e navegar Ficar com você e passear, vem comigo Ficar com você e namorar Ficar com você e navegar Ficar com você e passear, meu amor Ficar com você e namorar Ficar com você e navegar Ficar com você e passear Vem comigo Ficar com você e namorar Ficar com você e passear Ficar com você e navegar Meu amor Meu amor Deus está na natureza Me levem além do mar Pra ver que o filho da lua e do sol Vem da terra Ficar com você e navegar A plantida tem um segredo Melenhos a se revelar É do negando o desejo E a vida floresce do mar O cano não é mais o fundido A selva soca até de cor Rebrante o passado escondido Nas juras secretas de amor Você que só quer um chamego na vila Pela do teu corpo entre duvens de mel Tata na pocinha sacando os peixinhos Pensando que o sonho não vai acabar Nas gaivotas no céu Os oixetos do mar Água cristalina Corpo a corpo a se banhar Nas gaivotas no céu Os oixetos do mar Água cristalina Corpo a corpo a se banhar Água cristalina Corpo a corpo a se banhar Fé, nó, é fé, é nó, é fernando de Noronha Fé, nó, é fé, é nó, é fernando de Noronha A torcida tem um segredo, milenhos a se revelar Neto lhe cantou o desejo e a vida floresce no mar O pão não é mais for perdido, a céu a saca é de cor Reflete o passado escondido, mas jura as segredas de amor Você que só quer um seu amigo na vila Bailando o teu corpo entre nuvens de mel Nada na cozinha sacando os peixinhos Pensando que o sonho não vai acabar As gaivotas no céu, os oceus do mar Água cristalina, corpo a corpo a se banhar As gaivotas no céu, os oceus do mar Água cristalina, corpo a corpo a se banhar Água cristalina, corpo a corpo a se banhar Fé, nó, é fé, é nó, é fernando de Noronha Fé, nó, é fé, é nó, é fernando de Noronha Fé, nó, é fé, é nó, é fernando de Noronha Fé, nó, cá simbato, páscoa, encontro, conceição, burro e abraz Fé, nó, é fernando de Noronha Fé, nó, que o Deus te espera com o nosso Pega, tá tudo, é fernando de Noronha Fé, nó, é fernando de Noronha Fé, nó, é fernando de Noronha Vida é viver, vida é sonhar Vida é fazer o amor balançar Em cada lugar desse mundo Existe uma mudada dele Pra cada é o sistema que rola Em todo lugar, sai do chão Levanta a mão, galera, vai Vida é viver, vida é sonhar Vida é fazer o amor balançar Em cada lugar desse mundo Existe uma mudada dele Leleleiro, leleleira Pra cada é o sistema que rola Em todo lugar Levanta a mãozinha, sacola de a poeira, Brasil Tá, tá, tá lá que braga Quero vergonha Tá, 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 lá que dragada Quero vergonha É o comum que tem que rock Sentido de amor infinito Eu e você Sempre é hora de um carinho Vim no amor do meu jardim Na batida do coração Vim você me dar a mão Grande amor Vim ao vento de paixão Na vontade de viver só com você Por isso eu vivo Tá, tá, lá que dragada Quero vergonha Tá, tá, lá que dragada Quero vergonha Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Vem você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril We are carnaval We are fulia We are the world of carnaval We are Bahia We are carnaval We are fulia We are the world of carnaval We are Bahia Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Vem você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil Ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril We are carnaval We are fulia We are the world of carnaval We are Bahia We are carnaval We are fulia We are the world of carnaval We are Bahia Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Do Brasil Vem, vem Você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril We are carnaval We are fulia We are the world of carnaval We are Bahia We are carnaval We are fulia We are the world of carnaval 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 We are Bahia We are Carnaval We are Folia We are the world of Carval We are Bahia We are Carnaval We are Folia We are the world of Carval We are Bahia We are Carnaval We are Folia We are the world, oh carnaval We are Bahia Vamos voar agora com asa de ar Você faz minha vida muito mais bonita É sempre uma festa de ver passar É uma overdose de crotonina Menina dava tudo pra poder te amar Queria ser o vento sob seus cabelos Queria ser uma patrimonha de amor Queria ser o sol pra ver dourar teus pelos Deixa pelo teu corpo a alma de uma flor Nossos caminhos já estão traçados No fundo você gosta de me ver assim Talvez seja teu jeito de dizer que sim Tem vezes que o olhar é mais do que um beijo Às vezes o círculo se esconde uma paixão Mas só quem sabe disso é a galera do asa, meu irmão Quero paixão pra valer, fazer amor com você Deixar o corpo enlouquecer De sufocar com meus beijos É o peca, peca no mar É o junta, junta no ar O super-homem querendo amar Foco de amor e desejos Doido pra te namorar Ou, 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 ou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Simbora, simbora lá Simbora, simbora Oh, 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 oh Simbora, simbora lá Oh, 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 oh O sol já foi embora e o agito da rua chegou É mais uma noite de festa luminosa como sempre Agito da Bahia lembrando vagalomes lá no meio da floresta Nossa paixão é bobo, papai já lhe chamou Não sai de mim, não sai aqui, o bicho já pegou Comar o golinho não vai resolver Do jeito que ela bebe, ela vai querer Abre a clareira que ela vai sambar É samba com galope da Bahiaia Abre a clareira que ela vai sambar É samba com galope E a galera Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora O sol já foi embora e o agito da rua chegou É mais uma noite de festa luminosa como sempre Agito da Bahia, lembrando vagalumes lá no meio da floresta Nossa paixão é pouco, papai já lhe chamou Não sai de mim, sai aqui, o bicho já pegou Tomar um golinho não vai resolver Do jeito que ela bebe, ela vai querer Abrir a clareira que ela vai sambar É samba com galope, tapa, ia, ia Abrir a clareira que ela vai sambar É samba com galope, eu quero ouvir Simbora, simbora 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 Falei! Revenha! A CIDADE NO BRASIL